E aí rapaziada, tudo beleza com vocês galera? Beleza? 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 Beleza. Ó, cadê? 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 O Biel tá caçando ali. Salve galera. É o seguinte, ó, a gente deu uma mexida aqui já. O editor que é o Zé Ruela aí, que tá do meu lado aí, vai colocar aí uma timeless pra vocês assistirem mais ou menos rapidão. Como a gente chegou até aqui, beleza? Tchau, tchau. E ó, vocês tão vendo que eu tô full de mamante, uhum, 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 uhum. Por quê? Eu já fiz troca lá, eu tenho uns caras que já tá vendendo livro, já tá fazendo uns bagulho. Eu já preparei quase toda a farm de villager. Tá vendo lá na pontinha, ó, cadê? Lá. Tá vendo lá, Biel? Tá vendo que tem um portal do Nether? Eu entrei no portal, galera. Só vou pegar Soul Sand. Aí lá do lado tem um pilarzinho lá, os villagers vão sair lá, eles vão cair aqui, brup, e vai subir até lá. Uhum, ainda falta arrumar isso aí. Mas bora lá então, galera, que nós temos coisa pra fazer aqui hoje, hein? Uhum, por quê? O que eu quero fazer? Nós queremos fazer é terminar essa casa, lógico, porque isso aqui não é uma casa, né? Só algo esquisito. Um negócio dentro da montanha. E os villagers vão cair aqui, ó, brup, no meio da nossa casa. Aham, eles vão. E nós temos que terminar aqui, ó. Vocês também devem ter visto aí já na timelapse, hein? Não. Eu cavando esse buraco aqui que nós vamos fazer o armazém aqui. Exatamente, galera, exatamente. O armazém. Não é gigantesco por enquanto, mas por enquanto vai ser nossa base aí. Devorou. E tem uma saídinha ali, ó. Eu achei legal que tem uma saída ali pro outro lado da montanha. Vai entrar de elytra. É, também. Na verdade aqui eu quero fazer depois uma sacadinha pra justamente a gente entrar de elytra. Falando em elytra, a gente podia matar o dragão, né? Tipo hoje. Hoje? Nesse vídeo? Não, né? Você nem tá fudia, imagina, você tem que ir lá fazer seus trades ainda. Ó, aqui eu tenho um baú duplo quase cheio de deepslate. É esse primeiro aí, viu? E porque a decoração que eu quero fazer aqui é toda deepslate. Então nós vamos começar o quê? Vamos fazer a casa ou o armazém? Vamos fazer a casa, né? É, a casa é o melhor. Eu só acho que tinha que ter uma sacada aqui, mano. Tem uma sacadinha aqui, ó. Comecei a dar uma decoradinha, mas é... Precisamos de uma sacada decente. Gente, vocês não me viram na timelapse? Porque o bolo é um safado e não me chama quando ele vai jogar. Daí ele vem, constrói tudo, quebra os blocos. E eu, tipo, fiquei sabendo disso tudo agora, tá ligado? Porque ele faz os bagulhos sozinho sem me chamar. Ah, é verdade. Então bora lá, galera. Por que nós vamos fazer o teto? Não sei. E deepslate também? Então eu vou vir aqui, ó, na nossa bagulha de cortar. Vamos escolher aqui um... Vou fazer de laje de tijolo de ardósia. Ah, é ardósia, filho, é deepslate. É. Ah, aqui o jogo tá em português. Português. E bora lá começar a fazer esse teto. Rapaziada, provavelmente vocês vão ficar aí com... Timelapse. Timelapse. Rapaziada, rapaziada, é o seguinte, ó. Deu uma melhorada já, né? Uhum, uhum. Deu uma mudadinha aqui, ó. Tá, ficou melhorzinho já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora, aqui, ó. A casinha. Ainda não terminei, tá, galera? Só que é o seguinte. Tô gastando muito tempo aqui. E é um bagulho que dá pra ficar só na timelapse lá. Então depois a gente vai terminar a casa, ó. Colocamos um telhadinho ali. Dá falta dar uma ajeitadinha ali naquelas slabs. Tirar as terras que tá lá ainda, ó. Eu vou engrossar essas estruturas aqui também. Esses pilar. Fazer um bagulho mais chique, né? Bora lá. O Biel, gente, ele tá aqui, ó. O Biel, o Bolinha. Zé Ruela tá reclamando da enxada de diamante que eu fiz. Vem cá, Biel, eu tenho uma surpresa pra você, ó. Eu não sabia até agora. Ai, que medo. Essa aí. O cara fez duas enxadas de diamante, é isso? Onde é que tem? Vai reto aqui, ó. Eu vi um diamante fincado ali no chão. Nossa, mãe. Tava esperando pegar o Fortuna, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Deixei pra você minerar. Ah! Ah! Ó, olha aqui. Caraca. Ó, vem cá. Nós não temos Silk Touch ainda, galera. Então tá aqui, só minerei nas voltas mesmo. Vem cá que tem mais uns negócios. Nossa. Eu fiz esse corredorzão aqui, galera. Primeiro pra ser uma mina. Porque, na verdade, eu quero limpar. Limpar toda essa parte de baixo aqui. Nós vamos construir umas farm doidas aqui. Nossa. É. Nossa mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É, esses diamantes que eu tinha ali. Tem diamante aqui. O buraquinho aí é tudo redstone que eu peguei. Cadê? Tem mais diamante por aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Um giudo. Aqui, ó. Mais diamante aí. Borta, borta. Ah, aqui é o giudo diametista, ó. É. É, foi o que eu tinha ali. O que a gente achou ali, ó. Eu tenho aqui, eu vou... Nós vamos limpar tudo isso aqui ainda. Fazer bem direitinho uma farm, tipo a do Vinicius 13. Pra gente conseguir pegar bastante esse bagulho aqui, que eu quero fazer a farm mob com vidro fosco. Não, e eu tava reclamando da enxada, porque, tipo, a gente, tipo, os primeiros diamantes que nós pegamos, você vai lá e faz uma enxada. Olha, cara, mas diamante é infinito. Sim, mas, pô, cara, o primeiro diamante, nossa, vai lá e faz uma enxada. Nossa. Ah, primeiro ferro eu taguei no fogo? É, então. Aí, galera, eu entrei no Nether só pra pegar a terra. A Soul Sand ali pra gente poder fazer o elevador, porque é fundo, hein? Zericórdia. Tô vendo mesmo. Rapaziada, o que nós vamos fazer agora? Hum, hum, hum. Cadê o Biel? Fez a lunetinha aqui, ó. Cadê o... Hum, hum. O que nós vamos fazer, Zé Ruela? Lavar arqueologia, fazer arqueologia. Então bora. Bora. O que a gente precisa pra fazer o bagulho lá? Cobre, ferro e pena. Pena não tá tendo, eu vou lá pegar a pena, pera aí. Tem quatro aqui, tem quatro aqui. Tem quatro aí? Tem. E aí, rapaziada, enquanto ele faz ali, depois a gente vai... Eu acho que esse bagulho aqui eu também vou fazer numa timelapse, porque demora. Demora demais, a gente ficar construindo no meio do vídeo é complicado. Então a gente entrou pra gravar o vídeo, vamos gravar o vídeo. É o que eu vou levar, galera, ó. Pack de tronco, umas tochas. Nós temos pouca flecha, porque nós é pobre. Ele fez o pincelzinho aí. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Dá pra limpar o chão. Pra varrer? Pra varrer, né? Tem que varrer tudo aqui, ó, a casa. Não. Ai, não. Vai rir forte demais. Ai, ai. Ai, é com o botão direito, eu tava clicando no botão errado. Instrumento. Olha, ficou de noite. Ótimo, ótimo. Tá tudo pronto aí? Porque daí a gente já começa o dia na correria. Cama, tô levando um barquinho, tocha, escudo, não preciso, porque eu sou bom. Aham, sei. Aham, sei. Mas é, escolhe um lado aí pra gente ir. Vamos pra esquerda. Pra lá? É. Bora pra lá. Você escolhe o caminho mais difícil. Claro é. Vamos tentar achar, rapaziada. Pode ser que demore. É, a gente vai achar aquela nova, aquele... Que é meio que uma estrutura nova, né? Que é de par da terra. Mano, você trouxe comida? Trouxe. Quando? Dezoito. Dá pra viver. Qualquer coisa... Ai. É só fazer flinting de estilo e matar os bichos com fogo. Tem um biome específico pra nascer? É, então. A gente tem que procurar deserto. Só que tem um que nasce nos cascalhos também. Então eu não sei. Verdade. Não, mano. Mas você quer... É... 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 Aquela estrutura, mano. Que é tipo uma cidade antiga. É, então. Mas eu não sei se tem um biome específico que nasce. Não, eu acho que não também. Porque o Vinicius XIII... Tipo nesse biome aqui, uma florestinha. Então tá. Tô com o zóio aberto aí. Nossa referência é o Vinicius XIII. A gente é muito criativo. Qualquer coisa que a gente fala aqui é o Vinicius XIII. Ué, cara. O Vinicius XIII é referência de uma galera no Minecraft. Você tá maluco? O cara é o rei da redstone. Fora que eu quero fazer aquela farm de madeira dele lá, mas não tem nem tutorial. Não, não. Aquela farm de madeira, só na misericórdia de Deus. É bem difícil mesmo, mano. Ovelha. E laga, não laga? Laga. Bola e bolinha estavam se aventurando pelas florestas de taiga. A few moments later. Nossa, ó a casinha ali onde tá. Nossa, que doida essa vila, mano. Olha aqui. Nossa, dentro de uma caverna. Oi, essa casa? Que loucura. Caraca, mano. Que loucura. Bem louco. Bem louco. Leite. Nossa, eu sabia que eu devia ter trazido uma enxada. Eu sabia. Enxada é muito importante. Pra quê, mano? Mas aí alguém fica falando que enxada não presta. Fica gastando dinheiro. Por que que você vai usar a enxada? Por quê? Porque a minha enxada tem fortuna. Você vai quebrar madeira com fortuna? Não, né? Mas as folhas, né? Apesar de que a minha picareta também tem fortuna. Mano, enxada... É tesoura que quebra a folha mais rápida. Tá, cara. Mas com fortuna ela derruba a seple, mano. A mudinha. Ah, tá. Entendi. Mas a minha picareta tem fortuna. Tudo igual, Carlos. Acho bonita. Além de achar bonita essa madeira, a gente precisa estar mudinha. Por que que você não tá pegando? Ah, foi mal, cara. Nossa. Não sabia que era seu escravo, não. Isso aí é meu escravo, sim. Mas você vai me tirar do porão essa semana? Não, você vai continuar no porão. Olha lá. Olha lá. Cereja. Cereja. Ai, ai, ai. Ai, errei. Cereja. Que bonito, cara. Que lindo. Eu já tinha visto no Vault Hunter. Mas não, nunca no Vanilla. Mas no Vault Hunter é um monte. Eu sei, cara. Nossa, como ela é bonita. Guardem bem essa parada na bola. Acho que a gente quer muda. Por isso que é isqueiro, cara. O tanto de trigo que a gente tem aqui. Olha o navio. Olha o navio. Eu quero o bagulho que modifica a armadura. Tô no bagulho da frente. Ai, 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 tô afogando. Tô afogando. O que que tem? Ah, não tem nada aqui, não. Você achou um bagulho, né? Ai, como eu me arrependo de ter atacado fogo. Tope aí, caramba. Tô tentando, cara. Tá difícil. Cara, nu... Nossa, o cara achou doido. Deixa eu queimar um. Não, cara. Toma, por besta. Nossa, cara. Pra multiplicar é sete diamante. Mas é burro. Nossa. O cara botou fogo no navio, mano. Nossa, é muito burro, cara. Sete diamante o bagulho. Ou seja, eu queimei sete diamante. Não tinha mapa não do tesouro? Eu peguei aqui. Ali, cascário. Ah, não, é assim. É assim. É pedra. Mas não era isso que eu vi, não. Mas como é que a gente vai limpar a areia aqui embaixo da terra? Ah, dá pra limpar a barra da água. Ah, peraí. Aqui, ó. Tem dois já. Não, um. Eu achei um. Peraí, deixa eu fazer uma... Tem dois. Vou fazer uma porta, peraí. Tá, tem dois ali. Eu vi agora, até agora dois. Ó, e é com o botão de três. É com o botão direito, tá? Onde você tá vendo areia suspeita? Eu não tô vendo nada. Aqui, mano, peraí. É cascário. É cascário suspeito. Ó, tem um aqui em cima. Ui, ele dropou, ele dropou. Ele dropou. Ó, tem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, um, dois. Tem quatro. Dois por cento e dois pra mim. E tem outro aqui, ó. Bem onde você tá. Então, galerinha, a gente achou cascário suspeito aqui numa cidade. Nossa, pega esse daí e esse daqui, ó. Pega aqui no meio. Ó, onde? Eu não me identifiquei. Ah, achei um aqui. Esse e tem um outro aqui atrás. Claro. Ah, ali, achei. Beleza. Vou pegar, eu vou colocar uma porta ali. Coloquei a porta totalmente errada, lógico. Agora eu vou colocar ali. Cadê, cadê, cadê? Se eu colocar uma porta em cima, será que buga? É melhor não. Os testes. Aí, eu tô esclavando. O que que vai vir? O que que vai vir? Uau! Um trigo. Nossa, o meu veio uma enxada de madeira, fi. Eu falo pra você. Você fala, eu falo pra você, fi. Você não acredita em mim? Ah, ali tem outro ali, ó. Tô vendo. O que que vai vir? Uma enxada de madeira. Quanta criatividade. Nossa! O meu veio um trigo agora. Nossa, porcaria. Qual que é a chance de vir aquele bagulho lá? Do ovo de sniffer? Ah, não sei. Ah, vem o ovo de sniffer, vem aqui? Aqui, tem outro aí. É, ué. Nossa. Tem outro aqui, peraí. Que é esse aqui agora? Outro trigo. Ah, esse daqui é cerâmica. Cerâmica. Achei uma cerâmica. Ai. Ih, cara, deixa eu quebrar esse cascalho que não é... Eu acho que não tem mais não, viu? Ah, tem outro aqui. Outro cascalho. Outro é cerâmica, Tavinho. Eles tem um buraco no meio. É mais escuro no meio os cascalhos que tem. Ah, tá bom. O que que a gente pegou de interessante? Nada? É, não. Eu peguei dois... Duas cerâmicas. Uma de... Parece que é um creeper. E o outro que é uma espada. Ou seja, a gente achou trigo, Enxadas de madeira, Cerâmica. Nossa, mano. Eu amplio, eu só vejo sua nuca. Ai, o bagulho gasta, mano. O que? Gasta? Uma vassourinha. Oh, tem... É uma casinha ali? É. Não, não. Ah, é verdade. Já achei uma aqui. Oh, nossa. Tem um monte de casinha aqui, na real. Oh, aqui nessa primeira casinha, Pra... Ai, peraí. Todas essas casas tem? Tem. Se eu procurar, vai ter alguns aí. Algumas tem menos, Outras tem mais. Ai, ai. Uma vara de pesca Com um breaking 3. Que maravilha. Outro aqui, peraí. Dois aqui. Oh, achei uma cerâmica também. Pedro, o que que é? Oh, uma esmeralda. É, cerâmica tem um X no meio. Ostraco de mapa. Ostraco de mapa. É, muda. Muda os desenhos. Os desenhos são diferentes. Hum, hum. Nossa, mano. Aqui tem spawner de, 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 desse bicho aqui. Claro que isso aqui é spawner de afogado, cara. Vamos, concha de nautilus. Eu ouvi falar que no Java é bem raro. É bem raro mesmo. Olha, eu vou deixar jogado aí no mar, né? Que bom que essas suas casas aí estão tendo bastante. Porque aqui eu só achei uma até agora. Achei outra aqui, enterrado. Outro inchado, mano. Já achei três inchados de madeira. Mincraft, você tá tentando dizer alguma coisa pra mim? Acho que... Tá saindo ali. O que que tá saindo ali? Ligo. Ah, mas aqui não é. Esmeralda. Esmeralda. Aqui tem uma. Vamos ver. Machado de ferro. Machado de ferro. Ah, machado de ferro. Aqui tem outra. Ai, tem mais duas aqui. Tem? Esmeralda. E outra esmeralda. Ah, que interessante, cara. Aqui tem bastante mesmo. Então. E outra esmeralda. E aí, galera. Beleza? Galera, é o seguinte, ó. É... A gente perdeu uns arquivos. O Biel vai mostrar pra vocês aí. Vai tá aparecendo. É. Porque a gente perdeu. Uhum, uhum, uhum. Ah, falei. O que perdeu? É que o arquivo do replay que ele passou tava por 12 horas. É mais de 3 gigas. E o Minecraft acaba que não aguenta. E fica crachando. Daí não dá pra fazer o clipe pra vocês do replay. Aí bugou o bagulho. Ficou ruim e a gente cortou. E a gente também não achou o arquivo, galera, de quando eu terminei de decorar nossa casa. A gente não achou porque o Bola, ele não coloca nome nos arquivos. Daí, depois, tipo, fica um... Tem que achar pela data. Escreve aí nos comentários. Bola, renomeia os arquivos do replay. Porque senão, mano, eu me lasco pra editar ali. Vamos olhar, vamos olhar. Uhum, uhum. Ah, ficou bonitinha, né? Eu achei que ficou bonitinha. Eu achei que ficou bem bacaninha. E tem a escada aqui, ó. Uhum. E aí na timelapse vocês viram a gente começando a construir também o... O armazém, tá? O armazém tá aqui. A gente ainda não terminou. Depois eu vou terminar. Eu quero que ele... Ele vai ficar com uma decoração assim, tá? Os baús já estão colocados, ó. Vão ser dez... É... Dez baú duplo. Na verdade, sessenta baú duplo cada sala, né? Se eu não. São cinco... Trinta. Trinta baú duplo cada sala. E nós temos duas, quatro, seis, oito salinhas. Então é... Duzentos e quarenta baú duplo aí pra nós. Eu acho que dá pra gente armazenar bastante coisa. Você acha, cara? É, eu acho, cara. Eu acho que dá. Ah, e a gente fez essa decoraçãozinha aqui também, galera, ó. Aqui dentro também tem uns quadros. Os quadros e tal. É... Eu terminei aqui os villager também, tá? Eles já estão caindo lá, ó. Já tem até bastante villager. Vamos subir lá, velho, pra mostrar pra galera. Pra mostrar pra galera. Olha isso aqui, rapaziada. O villager escapou aqui, ó. Como será que ele escapou? Tá lotado de villager aqui? Não, pode largar ele aí. Deve ter pulado. Deve ter pulado. Mas como, cara? Não, tipo... Um em cima do outro, assim, não dei. Às vezes... Às vezes ele deve ter caído quando ele tá criança. Também pode ser. Porque as crianças pula mais. É, enfim, galera. Tá aí, ó. Tamo acumulando villager. Depois eu vou fazer aqui. Nós vamos fazer... Eu quero fazer aqui, ó. Nas montanhas, um monte de... Tipo umas cápsulas. Uns... Uns pod. Uns bagulho ali, ó. Dá até pra ser naquela montanha bonitona ali, ó. A gente quebra ela. Deixa ela meio retona. Ou deixa assim mesmo. E só faz uns pod pra dentro. E coloca, tipo... Os villager de arqueiro. Os villager de ferreiro. Os villager de... Disso. Entendeu? Entendeu? Ô, meu filho. Tá atrapalhando aqui. Tá ficando... Ô, meu filho. Larga ele aí. Deixa o zumbi da conta dele. Ou então, o dia que a gente vier pegar, se ele estiver vivo, a gente resolve. E aí é isso, galera. A gente vai fazer aí. E logicamente, nós vamos fazer estilo Vinícius 13 também. Lógico, né? Aquela fabricazinha de... Inspiração. Aquela farmzinha dele de... Farm não. É aquele laboratório de transformar os villager de tudo com as trocas boas. Ah, ó, rapaziada. Ó, eu dei uma... Nossa senhora, essas vacas fazem barulho. Tá diminuída aí também nas nossas vacas, você viu? Diminuiu bastante. Nas ovelhas também. Tinha muita. Muita. Tava dando umas lagadinhas e eu... Não... Não gostei, não. Ah, é. Eu vou... A gente vai lá mostrar pra vocês agora ali, ó. Os... Os villager, galera. A gente tá fazendo as trocas. Que é por isso que a gente tá full diamante por causa de troca. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês? Se vocês acompanham o nosso canal aí no... Vault Hunters. No Vault Hunters também. É... Lá no Vault Hunters eu falo. Eu acho que eu também falei aqui. Eu gosto de fazer essa farm de ferro aqui porque ela... Ela não é a mais eficiente, tá, galera? Sinceramente, falando pra vocês, ela não é a mais eficiente. Mas a gente consegue fazer troca. Então, olha aqui, ó. Esse carinha aqui tá liberado as ferramentas de diamante. Esse daqui também tem ferramenta. Esse daqui tá com as armaduras, ó. Tá vendo? Tem esse maluquinho aqui que... Ó. A espada. Esse carinha aqui, ó. Tá com remendo. Esse outro aqui tá com fortuna 3. A gente tem só remendo, fortuna 3 e... Qual que é esse aqui? Eficiência. E a gente fez muita troca. Então, na verdade, a gente tá meio pobre de ferro. Temos que dar uma decorada. Eu tava pensando, sabe no quê? A gente fez essa farm inicial aí. Deixar ela pra gerar villager. E fazer outra farm de ferro funcional. A farm mais... É, eficiente. Só ferro. É, só pra gerar ferro. Aquelas farms ultra mega master blaster pau eficiente que os caras fazem. Aí, rapaziada, ó. O vaso que a gente achou ali, ó. A gente achou os vasos. A gente fez um vasinho também. Fez umas decoraçãozinhas aí. E é isso aí, galera. Rapaziada, então a parada é isso aí. Demorou? É, se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha, comenta aí, tá? E bora acompanhar a gente nessa série aí. Ah, vocês viram que a gente tem cachorro ali também. Acompanha a gente na nossa série Vanilão aí. E também no nosso Vault Hunters. Demorou, demorou, demorou? Demorou. Pior não falar muita coisa, não. É, e desculpa aí, galera. Também a gente já aprendeu, tá? Cortar os arquivos. A gravar... Não gravar o arquivo de 12 horas. Porque buga. É. Beleza? E aí a gente vai ficar melhor aí as filmagens aí. Demorou, rapaziada? Então é isso aí. Ai, volta aqui, Bion. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha aí. E bora lá. Falou? Aquele abraço, galera. E... Tchau. Falou, meu povo. Tchau. 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 Tchau.